Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O Serviço Federal de Processamento de Dados retirou do ar a versão eletrônica demonstrativa da Carteira Nacional de Habilitação, que estava disponível em fase de testes. O modelo era acessado apenas por meio dos sites do órgão e deixou de existir após dúvidas geradas pelos usuários quanto à segurança do aplicativo. Veja mais em agenciabrasil.com. Um convênio entre o Conselho da Comunidade e o Judiciário, representado pelos juízes das varas de execuções criminais de Camacuã, Barra do Ribeiro, São Lourenço do Sul e TAPES para as obras de ampliação do presídio de Camacuã, foi assinado pela superintendente da SUSEP, Marli Anistock. Conforme informações, será construída uma nova ala com 56 vagas para o regime fechado. O Conselho da Comunidade, que vai administrar o repasso de mais de R$ 899 mil, disponibilizados pelas comarcas, já intermediou diversos projetos de melhorias em estabelecimentos prisionais. Os recursos são oriundos das penas alternativas do Judiciário. Veja mais em acusticafm.com. A Petrobras vai aumentar o preço da gasolina em 4,2% nas refinarias em todo o país a partir de hoje, 1º de setembro, no maior reajuste desde a implantação da nova política de preços há dois meses. As informações constam na página da Petrobras na internet, onde é anunciado ainda o aumento de 0,8% para o óleo diesel. Veja mais em agenciabrasil.com.